O versículo 1 deste capítulo é muito interessante e mostra a sensibilidade do profeta Jeremias diante do sofrimento e diante do comportamento desobediente do povo de Deus. Certamente, essa deve ser a nossa postura diante das pessoas necessitadas. Precisamos ter sensibilidade. Além disso, este capítulo descreve alguns aspectos da natureza e do comportamento humano. Um desses aspectos essenciais é o seguinte, nós temos a tendência de não falar a verdade, temos a tendência de preferir a mentira. E como resolver esse problema que está em nosso DNA? O problema da nossa natureza. Bom, isso não se resolve nem por sabedoria e nem por força. Isso se resolve conhecendo pessoalmente a Deus. Conhecimento este que nos leva a praticar a vontade do Pai Celestial. O convite de Deus hoje é claro e direto. Diante do sofrimento humano, precisamos ter sensibilidade para ajudar. E diante da nossa natureza caída, precisamos recorrer a Deus para obter pleno e seguro perdão. Que Deus te abençoe neste dia. 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 Tchau.